O rasta é já, rasta é a natureza, rasta é a união, rasta é a verdade. Primeiramente queria dizer que além de mim ser muito fã da Maria Sanchez, eu consigo ter minhas conclusões que viciosa abriu as portas para o reggae para nosso país, esse álbum me deixava pensar todos os dias sobre minha existência, quero agradecer a tudo o que ela fez. O som do reggae sempre me deixa louco, tá ligado? Ainda mais quando eu ouvi Hippie do Futuro da gostosinha ruída, mexi no meu cabelo, eu comecei a meditar no meio da sala, e a casa começou a abrir assim ó, assim, é sério, mais o que eu estava falando mesmo. Quero ser Hippie do Futuro? Maria Sanchez é uma gostosa. Outro dia veio um policial me prender por estar escutado Niga Rocha no carro, muito alto na minha Kombi, e quase fui preso, você acredita nisso? Mais nada que um cachirinho na paz resolvesse, eu dei a ele, e ele experimentou e dormiu comigo. Sim uma marijuana muito boa, fumamos o dia todo com banana. Verdade, eu não aguento mais esse preconceito, o sede dela foi barrado em diversos países, por isso vendeu menos que o penúltimo álbum, realmente eu quis fuder com a política e policiais que envolveram ela. Isso mesmo, fuma cretina, traga tudo de uma vez sua vadia, Maria eu quero ver você maconhada, sua maconheira desgraçada. Eu estou te chegando porque quero seu bem, sua saúde eu sei que você tem, mas seus neurônios já se desfez. Enquanto eu te beijei ontem, e hoje você não se lembrava, que ódio que você odeia menina que se faz de retardada. Minha riva, não faz isso comigo.